Fala aí galera, beleza? Uma liga pra todas as amigas pra vocês rir. Hoje nós estamos aqui no Skype com um guazinho chamado Mateus. Mateus Lira. O guazinho lá pra contar, entendeu? Vamos passar o Skype dele aqui. Mas enfim, a gente está aqui pra fazer o que, Mateus? Evento de moda. E o que a gente vai conseguir nesse evento de moda? Nada. Vai se ferrar, vai. Então, o que a gente vai conseguir nesse evento de moda? A gente vai conseguir colocar duas modas level 9. Eu ia falar 8, mas tudo bem. Tudo bem. Olha isso, eu vou pegar tecido mágico. Que coisa bonita. Posso entender de moda. Normalzinho. A gente vai começar aqui já colocando uma moda. Level 9 assim, já direto. Só vai. Só vai pra level 9. Só vai, só vai. Tira aqui. Olha aqui, só vai, só vai. Level 9. Só vai, só vai. Mateus fez uma cumba. Falei pra ti. Gente, o Mateus fez uma cumba aí pra mim. Pra eu não pegar a moda. Moda nova. Ele fez uma macumbinha aí pra mim. E olha o que me aconteceu. Deixa eu fazer umas almas da moda aqui. Fazer duas. Se não for com duas, também se ferre. Se não for com duas, também se ferre. E olha. A macumba do Mateus vai me interromper com toda certeza. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Não. Não culpa não. Então, né? A gente vai coletar o pênis. Quem sabe a gente tem a sorte. Meu Deus. Depois a gente vai lá e tenta. Depois. Agora a macumba tá angindo. Angindo. Então a gente não pode. Porque daí mesmo a gente vai gastar uma da moda toda. E não dá pra ir. Muito obrigado. Eu não fiz nada. O Mateus é macumbeiro. Fala a verdade pra eles aí. Vai, vai. Não sou nada. Pera, eu. Para de mentir. Mentir é muito feio. Vou pra ti. É macerda. Tá. O que a gente vai fazer mais? Estou em dúvida. Nossa senhora. Quanta moda, senhor. Quanta moda, senhor. Deixa eu ver com quantos amuletos eu fiquei. 48. Deixa eu fazer o chapéuzinho aqui. Vai ficar 16. Eu vou ganhar mais 30. Mateus, e se eu te... E se eu fizer sem amuleto? Tá doida. Eu vou fazer sem amuleto. Então vai. Vai perder moda aí se der errado. Chupa. Pega, mano. Chupa. Pega. Pega trouxa. Pega trouxa. Essa menina é marcada na tia. Você é louco. Pega trouxa. Pega. Pega. Agora nós coletamos o prêmio. E aí depois a gente vai passar a roupa para level 9. Level 9, né? É. E não vai vir de novo. Eu não estou falando, cara. Ele está fazendo uma acumba ali. Do lado... Eu não duvido nada que do lado dele tenha um negócio de macumba ali, ó. Ah, bom. Mas ele não vai conseguir pegar a roupa do level 9. Ele está falando isso. Bora ver. Ó, se liga. Se liga. Agora está com uma moda mais bonita? Agora vai. Vamos. Amor. Não, ó. A gente vai ficar tentando. Até ir. Esta bosta. Por que esta bosta tem que ir? Ô, Matheus. Sem de nada. Viagem, véi. Não. Como assim? Falei pra ti. Está tem novas. Agora vai. Só vai. Só vai. Só vai. Vai. Vai de viagem, véi. Não, 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 não. Vamos tentar outra moda aqui. Porque, Matheus, o Matheus é um caso complicado. Sem de nada. Olha isso, véi. Ô, Matheus. Olha isso. É culpa de nada. Olha isso. Não, véi. Você é louco, mano. Não, não é, véi. Não, 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 não. Gente, vocês estão vendo aí? Na última moda, moda vai. Quer ver aí? Quer ver aí? Quer ver aí? Eu não vou com a fé. Pô. Agora vai. Não foi. Falei, né? É, dois. Ô, amigo, tira essas macumbas daí, por favor. Não estou fazendo nada. Olha aí, agora foi. Agora foi. Tome, 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 tome na sua cara. Bem bonito ali estampado, na sua cara. Vou de gastar quase tudo, pô. E agora vai de novo também. Acabou que foi 15 anos da moda reclamando. Não, cala a boca. Você é louco, 15, mano. Com 15 eu falo a moda tudinho mesmo. Olha aqui, ó. Agora é só que vai. É só que vai. É só que vai. Não é nada. Olha isso, velho. Não, 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 não. Chupa, Matheus. Chupa. Agora eu quero ver tu mostrar 5 estrelas. Acabou a boca, olha aqui, ó. Eu tô com 200 cacai de ouro. O cara sai. Ó, eu vou ficar 3 anos aqui tentando avaliar. Ih, só um estrelas. Duas. Quantas amadas amadas eu tenho? Eu tenho 40. Vamos lá, ó. 5. 3. 3. Você é louco. Pega. 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 Vai. Pega. Nossa senhora, mano. Pega na sua cara. Agora eu vou... Vai descer aqui estrela. Pega. Pega, trouxa. Eu tô aqui na carga muito, mano. Pega, trouxa. Pega. Bota aquela asa ali, ó. Olha que coisa bonita. Pega, trouxa. Isso. Eu ainda tenho avaliação pra... Tô feliz. Tô feliz. Eu tô feliz de um jeito que você não tem ideia. Você não sabe como é que eu tô feliz assim na minha vida. Tô muito feliz, sério. Tô feliz que eu não tenho. A felicidade passou na minha porta. Ainda me sobrou ouro. Quase 67k. Eu queria pegar 70 antes. Acho que eu vou pegar no evento de montaria. Não tem moda pra reavaliar, não. Eu vou dar uma olhada aqui. Não, pegou o evento do forno. Sai louco. Para, né, velho. Que que nós... Nós não brinque serviço. Senhor do céu. Menino. Olha quanto amor do menino. Menino. Agora eu vou tentar fazer umas cagarinhas aqui nas armas. Vamos ver. Vamos ver se vai. Vai descer. Não, não deu essa aqui. Beleza. Não deu, não deu, né? Fazer o quê? Deixa eu procurar uma aqui. E se eu tentasse reavaliar um chapéu? Não faça isso. Uma asa, então. Vamos ver. Deita reavaliar asas de vocês doidos. Vamos lá. Não dá merda. Não dá merda. Não dá merda. Velho, eu quero 67k, mas que bosta. Deixa eu botar. Tem até 41, eu tô de boa. Pode reavaliar essa aqui, ó. Que bosta. Que bosta. Cê é louco. Caramba. Eu vou nas mais baratas. Cadê as mais baratas nessa bosta? Caramba. Pô, Legend, eu queria 67k. Olha aquilo lá. É pedir demais, Legend. Obrigado. Legend, seu lindo. Matheus. Oh. Beijos. Beijos. Pega, trouxa. Cês tão vendo a mina mais cagada do Legend. Peca. Olha o chapéu que lindo que vai ser, gente. Olha que coisa bonita, gente. Agora eu vou fazer com essas modas. O que que eu vou fazer com essas modas? Vem de tudo. Cê é louco, rapaz. Cê é louco, rapaz. Uxi. Minha cara de que vai vender moda. É, cê não tá vendo minha cara ainda bem. Certo. Olha aí, mais três anos. Deixa eu ver se ele está gravando. Porque ele vai estar gravando. Vamos acabar essas amas da moda aqui. E eu vou dar uma explicação pra vocês sobre os paranauê tudo. Alô. Sobre o porquê ele está tendo vídeo. Então, né, meus amigos. Eu não tinha nada pra gravar, não tinha evento. Não tinha nenhum evento. Então, não gravei. Desculpa. Desculpa, sacerdote. E daí também não dá pra gravar vlog, porque o povo tá em casa. Barulho de construção aqui do lado. Daí, daí, daí é ruim. Mas também sobre o UPI, eu vou upar quando eu gravar o evento de montaria. Eu acho que eu vou upar amanhã. Vou upar amanhã que eu vou... Eu tô juntando mil bestiais pra fechar o evento. Só isso. Só isso mesmo, tá? Só isso mesmo. Matheus. Aí ela vai cagar e vai pegar a montaria também. Não, aí eu vou te chamar pra gravar junto comigo de novo. Sai louco. Tu viu a merda que deu hoje? Ó, sem amuleto, vai. Vai. Opa. 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 Não ia fazer isso com você. Tomar o pé, né? Vai lá. Cara, eu tô cheio de moda, velho. Não, tchau. Opa. Pega. Pega. Meu Deus. Pega. Não, você vai falar mais nada. Não, você vai falar por vídeo. Não ficar solitariamente. Solitario, louco, né? É isso mesmo. Solitariamente solitario. O menino sabe português. O menino sabe português. Sei nada. Nem inglês ele sabe, vai saber o português. Não é? Caramba. Vai, eu vou fazer tudo que você é amuleto. Sou vida louca. Eu sou vida louca, velho. Não, tchau. Meu Deus do céu. Oi, Matheus. Entrando, né, Matheus. É louco. Ah, esse aqui também, ó. Esse aqui também, ó. Vai. Só, só vê, só vê. Ó, Matheus. Tô vendo. Esse daí foi o Matheus que fez uma cumba, tá, gente? Ah, é, tá. Ah, vamos pra ti que dá a falha. Tive que tá pra cá, dando pra pegar as outras cinco lá. Quando você bebeu aí, meu velho. Ah, tá bom. E isso, se afoga. É, você está fazendo isso muito certo. Sei de coisas que ninguém sabe, mentira. É mentira dele. Ele não sabe de nada, eu perguntei ele. Nossa, que coisas que tu sabe? Nada. Ah, tá. Tá. Ele respondeu, eu não sei de nada. Não sei nada, é tudo mentira. Ele respondeu pra mim ontem. Os whatsapps. Que nada. Você me conta cada coisa. Fala a boca. Então, né, meus amigos. Meus amigos. Meus amigos. O que que eu ia falar? Eu já tenho duas partes do 40 já épicas, já, praticamente. Que olha aqui, ó. Eu já tenho o chapéu e a roupa, já. As legendárias aqui. Tá tudo certinho. Só falta o colar. Tá tudo certinho. Também só falta os dois anéis. Só isso. Vai usar arma de recarga e vai usar esses ornamentos, né, né? Não sei, tem dúvida ainda se eu vou usar. Eu vou ver ainda. Não sei. Podia usar só arma de recarga, porque os ornamentos aí é meio, sei lá, fraquinho. Eu não vou ver isso. O 40 eu acho mais forte que esse. Eu vou testar depois. Hum, será que é o posselo de alma? Seu arma. Vamos zupar, né? Por que não? Oi, picolé do maluco. Ô pai. Cupei. Pronto. Tô feliz. Deixa eu pegar o resto aqui. Quanto é que é que falta? Matemática. Cadê minha calculadora? Isso aqui não. Cadê minha calculadora? Obrigado. 285. Obrigado. É da lojinha mesmo. Eu consigo comprar 285 cristais? Não. Então vai ficar assim. Sou pobre? Já fez o ciclo. Vai ser manejado. Vai dar? Não. Eu não faço ciclo. Eu tenho os paranauí lá, só que eu não faço. Meu Deus. O que eu não faço? Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer... De fazer... De fazer... Cosmo? Então acho que eu vou fazer ciclo. Vou usar aquelas paradinhas aí, ó. E pronto. Ai, não. É mais rápido. Mas enfim. Vocês entenderam por que não tava tendo vídeo. Agora o evento de bestial eu não vou fazer nesse vídeo. Vou fazer num outro. Quem sabe amanhã. E amanhã também vai ter up. Eu ainda vou fazer o evento no Manfred. Que... Eu vou upar ele. Eu vou upar ele. Porque ele pediu pra mim upar ele hoje. Depois de fazer o evento. Então... É isso, galera. Espera. Uiê. Nossa, tá desligado aqui. Uiê. Não, calma. Agora que eu me lembrei. Matheus. Opa. Seu inútil. Eu nem ia te lembrar disso, mas não tava nem. Amigo, você esqueceu dos salves, cara. Não. Ó, tá culpando. Culpe o senhor Matheus. O senhor Matheus é o culpado. Ah, tá bom. Não é nesse vídeo aqui, né? Bem no vídeo dele que as pessoas pedem salve. Não. Não, ele... Não. Não sei. Acho que eu tenho mais um outro vídeo que eu tenho que dar salve. Deixa eu dar uma observada aqui. Já volto. Voltei. Yei. A noob aí no bando aí, ela tá doido. Noob no bando, aham. Noob no bando, parabéns. Então, salve pro... Explique Note. Explique Note. Explique Note. Como é que se pronuncia? Onde que eu tô falando isso? Não, é Sleep Note. Sério, louco. Como é que eu ia ler isso, mano? Sleep Note. Pronto. Desculpa, não sei falar seu nome. Perdão. Pro Oaz 211. Ó, seu seletor é perto, hein. É do Oz? Tá perto? Pega ele muito no CB, né? Sem nem quem é. Coitado, moleque. Tá vendo? Tá vendo como o Matheus é desumilde, gente? Sou amado. Desumilde. Sobe pro Caertan. Caertan. Acho que eu falei certo. Caertan. Servidor 430. Nossa Senhora. Serviu longe, hein. Caramba. Meu Deus. É muita coisa. Ah, eu também troquei de Guild, tá? Pra deixar o dado, eu também troquei de Guild. Porque... Porque eu fiquei super que eu quis. E esse título de soldado aí? É, pra mostrar que eu sou humilde, né? Eu sou mais humilde que você. Pra mostrar que é humilde. Quando os caras atacaram, tu matam. Então, é isso, galera. Vai, Matheus. Seus finais. Adeus. Adeus. Nossa. Caramba, véi. Sozinho pra vocês, galerinha. Beijinho. Beijinho. É pras minas, né? É pras machas. É pros machos. É pras machos que eu sei. Tá bom. Então, é isso, galera. Fui. É.